Passando na frente da Babilônia agora aí o veículo aí Chegando próximo a Nissei da maior alta rocha aí, que é sério? E aí, o veículo é melhor, o veículo é só dá uma cachoeira, dá uma cadeira, olha Pode bater fico, bate não, rapido Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como que é seu nome? Você é o responsável pela residência? É o seguinte, então com a denúncia aí de... Além de aglomeração de pessoas que vai contra o decreto que está em vigor A situação do som, né? Claro, claro Vou pedir uma gentileza pra você aí, cara Acho que você vai ter que encerrar a tua confraternização e não sei o que está acontecendo ali Não, com certeza E a gente vai fazer um boletim de ocorrência registrando o fato em seu nome, tá? Tudo bem Como você se apresentou como responsável Sim Lembra o número da RG de cabeça? Sim Tá com o aplicativo aí? Pode fazer Qual que é o teu número da RG? Zero Eles já tinham reclamado uma vez, eu nem estou morando aqui na verdade Mas eu sou aqui Já? A sua responsabilidade é? Sim, sim Minha casa Meus pais moram aqui 25 do 3 teve Eles foram morar na praia na verdade Uma equipe aqui Estão esperando a vacina na verdade E aí que eu tenho um desafeto com o vizinho daqui e qualquer barulho que eu faço ele Acho que a questão não é nem o desafeto na verdade É que o som estava alto, né? Não, com certeza A gente está aqui em torno de 15 minutos, pra falar a verdade ali Ah é? Captando áudio, captando imagens, né? Uhum Da situação, né? Você pode ver que a gente está com uso de câmera Claro Na aventura ali também tem, né? Tá certo E fazer 15 minutos já que a gente estava ali na frente ali Peço desculpa Não, pra nós não Se tem uma denúncia a gente deveria averiguar, né? Com certeza Não vai dar pro contimar, cara Senão vocês vão acabar Uma dor de cabeça aí Um encaminhamento Daqui a pouco assim Não, claro Com certeza Ou até mesmo por... Pode ficar tranquilo Descumprimento das medidas sanitárias, né? Pode ficar tranquilo que o barulho não vai ter mais A gente vai preencher aqui Então a gente vai aguardar o pessoal se dispersar aí, beleza? Não, não Obrigado Então, a gente vai esperar se dispersar o pessoal aí Esperar se dispersar Não, tudo é eletrônico agora Tá dispensando as pessoas, a gente vai esperar aí Vamos acompanhar a saída aí Obrigado Eu tô sempre dormindo na minha casa Não Bom, você foi orientado, né? É Você foi orientado Eu acho que isso aí vai acabar de uma forma errada, né? Porque eu acho que não vão dormir tudo aí, né? Mas se você quiser descumprir as ordens Pra nós vai ser indiferente, velho Não, não Daí a gente encaminha todo mundo Por descumprimento e medida sanitária Claro Daí você se acerta na justiça aí Porque o meu serviço eu vou fazer Claro Indiferente De quem É... Quantas pessoas estão O meu serviço vai ser feito Claro Então assim, ó Eu prefiro aguardar aqui E esperar que você disperse o pessoal Claro, claro Pode ficar tranquilo Não é só 10, 15 pessoas, não Eu acho que tem bem mais Pode ficar tranquilo Beleza? Então a gente tá triturando você com respeito Com educação, eu espero mesmo, tá? Claro Vamos aguardar ali então Beleza, a gente vai estacionar E vamos aguardar a saída de vocês aí Beleza Beleza Dando Como é que anulzech? Não Não Come on, Kip. . . . . . Responsável da residência. . 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 Um amigo meu mora aqui e o outro mora aqui pra cima, tudo pertinho Pediu uma gentileza pra você dispensar eles aí, pra eles encerrar Não, tranquilo Qual que é o teu número da RG pra colocar no boletim de ocorrência que eu falei com você aí? Pra gente colocar no boletim que eu adianto pra você Não, tranquilo, tranquilo, não entendo, entendo Se quiser ir falando com eles lá, é? Não, não, a gente já tava indo, só estamos terminando de conversar na verdade Beleza, vamos esperar então você dispensar Vamos esperar você dispensar eles aí De rolê Oi? Não, mas tá sem som lá O som que eu cheguei aqui, escutei e eles tão reclamando de sonho Não, não tem som Ei, amigo, eu conheço todo mundo aqui, ó Eu nasci aqui Você tá falando que eu menti, cara? Eu tô mentindo Não, eu não tô falando que você mentiu Jamais, eu falei que você mentiu? Teve ligação? Eu falei que você mentiu? Eu não falei que você mentiu, jamais Liga mais Não tem som ali Não tem som ali Como você vem falar que eu tenho som? Não tem som Eu nasci aqui Ô, louco Eu conheço todo mundo Não tem som Já não vai, não Relaxa, relaxa Não, então, não Tô conversando aqui Não tem aglomeração, não tem nada Pode falar, pode falar Vai escutar então? Lógico, eu tô escutando O problema não é aglomeração O problema é a converseira Que tá incomodando os vizinhos Não, não tinha som Não, tipo, mas é um som da TV Meu Deus O senhor significa de atura, eu escutei do outro lado da rua Ah, tô falando que tem um som da TV Não, mas ele tá falando que não tem É que o som da TV É que ele, assim, ó Ele tá insistindo que não tem Vou desligar o som da TV Ah, vou desligar minha televisão então Sim, sim Vou desligar minha televisão então Eu peguei a viatura e vim patrulhar pra ver Não, eu tô ligado Vocês querem deixar eu falar? Vocês falam junto comigo Vocês acham que eu peguei a viatura e vim patrulhar vendo que tem um som da TV Pra mandar desligado? Alguém ligou com você? Alguém ligou, eu discordei com você? Tá discordando, você tá discordando Ah, me desculpe Me desculpe Me desculpe, me desculpe Tá indo embora já? Vamos aguardar, vamos esperar Não, não, não vai esperar nada Eu vou pedir a hora que eu quiser Não, você tá enganado Você não tá entendendo Você tá enganado, você não tá entendendo Você tá incomodando teus vizinhos Se eu quiser que eu te levo agora pro cartório Tudo o que? E se você achar que eu não posso entrar aí Perturbação de sossego Você quer loprar? Não, não, não Tá bom com você numa boa, velho? Não, você não tava falando Ele tá falando que tá indo embora Agora você não quer deixar ele embora Você não quer deixar ele embora Você não quer deixar ele embora Eu falei Eu vou esperar encerrar Vai, eu vou esperar encerrar Tá bom, eu vou chamar o Uber Então continue não falando nada Eu falei alguma coisa Continue não falando nada Só encerra a reunião Calma, eu não, tá verificando a minha identidade Eu vou ficar com ela, até você encerrar isso aí Eu não vou te devolver Se eu decidir te encaminhar Eu vou devolver lá na delegacia Ó amigo Então vai encerra a reunião Então por favor Meu Deus do céu Por que fazer isso? Ô, teu filho tá danindo Por que fazer isso? Eu sou da tua turma Relaxe, eu pego o negócio Pede o Uber pra mim Pede o Uber pra mim Falta de respeito Falta de respeito que eu digo comigo Falta de respeito que eu digo comigo É o que? É porque você tá incomodando os outros Só por causa disso né Ah, eu vim porque eu quis Olha a hora que eu tô batendo pra casa Olha a hora que eu tô batendo pra casa Eu? Alfa 81 é a 21 Alfa 81 Alfa 21 Alfa 21 Ele dá um apoio aqui pra nós A orientação tá meio difícil de orientar os indivíduos da residência o transporte Tem que falar de jota Tem que falar de jota Tem que gravar aqui Mas o que é que eu tenho... Só te reconhecido de longe Só te reconhecido de longe Então vamos encerrar essa reunião Encerre a reunião e vai embora Acabou, acabou Perturbação do sossego Acabou a reunião Acabou, mas então... O que é que eu tenho a ver com a casa do amigo meu? Cara, não mandei você vir aloprar Só falei que te reconheci de longe Não chamei você aqui, só te falei que reconheci você Veja ai, o negócio Já pede um pra mim Porra Não adiu Não adiu Veja ai, você me conhece Só pede um pra mim Não tem que conversar Não tem que conversar Você vai comprar um programa? Só quero pegar mesmo Eu vou pegar Deixa eu determinar os trâmites aqui Não Eu quero conversar velho Não, depois Tá bom, tá bom Só pede um pra mim Não, eu vou pedir Você já vai embora Tá aqui no celular Tá bom Então Só quero uma alimentação de novo Anota Sim, sim Mas deixa ele pegar um Beleza, o que for Tranquilo Fechou Mas deixa ele anotar um Tranquilo Tranquilo Tá tudo certo Me desculpe Me desculpe Igual eu falei Igual me desculpe Quem sabe Igual eu falei Assim ó Me desculpe Deixa eu pedir o Uber dele Já peço Já peço Não faz favor Conheço assim ó Conheço aqui Conheço aqui Conheço aqui Eu nasci aqui ó Pra mim é diferente Quem você conhece É diferente porque tem alguém ligando Desculpa É que tem alguém ligando Desculpa Ninguém é ligado ou nada É diferente Não, não, tranquilo Tranquilo É que você não entendeu o que você tá falando Não, eu entendi o que você tá falando 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 É verdade Eu entendi Eu entendi Eu moro aqui Desde quando eu cresci E o que que isso muda na ocorrência? Muda Muda no que? Muda no direito que dá de incomodar os vizinhos Não incomodou Não incomodou Não, então você acha que eu vim aqui Você acha que eu vim aqui à toa então Alguém chamou? Não Você acha que eu caí de paraquedas aqui então? É Se eu vim aqui porque alguém chamou Não, desculpa Isso tá errado Amanhã eu vou incomodar alguém Amanhã eu vou incomodar alguém Tá errado Amanhã eu vou incomodar alguém Se eu vim aqui porque alguém chamou Sim Você vai vir amanhã? Não, amanhã você tem o direito de chegar e pesquisar aqui Viu, ó Você quer saber? Você quer ver? Você quer ver como você não vai incomodar ninguém? Desculpa Enquanto não encabaste aqui, velho Me desculpa Se não se devolver lá na minha cacina Eu vou Eu vou Eu vou Ele é uma chão Ele não vai devolver enquanto não cadê lá Fedeu Me sentou Me sentou Fim pra gente Chegando Tá, vai sim Vai lá em peça Ô, vamos a pé Vamos a pé Vamos a pé Vamos a pé Tá aí minha habilitação O que que tem? A hora que encerrar aqui a gente vai entregar pra você É você que manda agora na minha cacina É você que manda na ocorrência agora Oi? É você que manda na ocorrência agora? Não é a polícia Ai, você não pode me devolver, meu? Tá só? Enquanto não encerrar Não vamos devolver Já viu o que chegou assim? Me devolver Não tá certo? Chame o Uber Chame o Uber Chame o Uber Chame o Uber Meu Deus do céu, cara O cara quer felicitar Meu filho não tá dormindo Não, cara Teu filho tá dormindo, então pede o Uber Só pede o Uber Eu não acredito nisso Tá ficando mais alcazar aqui falando Nesse novo dia também Eu queria entrar aqui? Se eu quisesse entrar já tinha entrado já Não era você Você não entra aqui velho Você não entra aqui Não entra Você quer apostar como eu entro? Não, não tem Você quer apostar como eu entro? Você quer apostar como eu entro, hein? Eu não tenho aqui mano Vou porquê Vou porquê Vou porquê Vou porquê Vou porquê Vou... Vai Eu não entro aí velho Interrompemos nossa programação para informar que devido a um terremoto, perdemos este trecho do vídeo, mas que felizmente o portão veio a cair, facilitando assim a entrada na residência, para devida detenção do indivíduo. Desce aí agora, eu estou filmando também, pode vir, esse aí, esse aí, ninguém vai cá, não precisa, se você não quer levar, sai da pele. Então, eu estou saindo, sai daí, vai cara, vai pra lá, o filho é dele, na moral, o filho está dormindo, não sei se vão buscar arma ou alguma coisa lá. 10p, 10p! R$10p mesmo! 10p! Desce, não tem arma! Relaca, não tem arma! Eu vou a sua maneira. Você vem comigo! Você vai comigo. Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dá licença Dá licença Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Tava xingando Vem, vem, vem Vem, vem Fui embora já? Eu não fui chamar a mamãe dele Eu não tinha falado pra você ir embora Então vaso daqui Eu não fiz nada Viu que eu não fiz nada Vai, vai embora Fui chamado lá na casa Suba aí Levanta Meu Deus do céu Levanta Eu não sei se tá morrendo Você vai saber já Eu não sei se tá morrendo Suma Suma Eu não sei se tá morrendo Eu não sei se tá morrendo Aí você sai Eu não sei se tá morrendo Mói do carro, cadê o outro? Não foi, não foi O que morreu? O que morreu? O que morreu? Não acredito Entra lá, vai cuidar da casa dele Vem, fica tudo lá Senhor Senhor, não acredito Vai, entra Desaforado Chamar ele de idiota Jamais, jamais Jamais, jamais Acho que eu vou tratar a polícia do jeito que querem Direto pro... Cartório Se voltar o som aqui velho Se voltar a conversar aqui Vai, voltou os dois Você tá entendendo? Não, tá aqui por causa da criança Não, tá aqui por causa da criança Então fecha aí Continua cuidando aí Sem barulho Nada senhor Eu não fiz nada Silêncio lá dentro Nada senhor Eu não fiz nada Cadê o braço? Põe a camiseta na cara Será que tem lá? Tá meu filho lá Eu tenho meu filhinho Tenho 7 anos Ô pessoal Ai Desculpa Eu não fiz nada Senhor Não fui eu senhor Ai 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 Não fui eu senhor Não fui eu senhor Não fui eu senhor Não fui eu senhor O que que não foi você velho? O que que não foi você? Sentam ai Quem é o dono da casa? Jamais, senhor, jamais, senhor. Deixa, espera aí. Jamais, senhor, jamais, senhor. Ei, senhor, eu estava fazendo dica de verdade. Não tem nada lá em casa, senhor. Não tem nada lá em casa, senhor. Não, senhor, eu só tenho meu filho, cara. De verdade, eu só tenho meu filho. Vocês não viram a valentia? Pro lado de dentro do portão, olha. Tava brabão. Mais um portão. Tava brabão. Pro lado de dentro do portão, olha. Seus idi... Seus... Só isso que eu falei. Os caras querendo ir embora. Ele não queria deixar os caras ir embora. Os amigos? É. Não, vocês não vão embora. Devolva aqui minha habilitação. Devolva aqui minha habilitação que vocês não vão embora. Vocês não podem... E aí